Música E o programa 15 minutos começa sempre assim com uma observação muito útil pro seu dia a dia, você que não sabia que música fazer, invista nas vogais Ai 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 tomar um banho de chuva o O Lodun em Salvador e coisas do tipo Não é, Quiabo? E, 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 e. Tá aí, o mano Quiabo tá me respondendo muito bem na viola. E chegamos aqui, um e-mail, exatamente, para o Quiabo. Um e-mail da Isabela Correia, que fala o seguinte. Ó, rapaz, pra mim, hein? Cécelo, avise pro Quiabo que ele esqueceu as coisas dele aqui em casa. Que é isso? Você quer me comprometer aí com a minha gatinha aí, rapaz? Que é isso? Ela fala o seguinte, beijos, ele sabe, o Quiabo sabe quem é. Você sabe quem é, Isabela Correia, Quiabo? Ah, meu Deus do céu, vai. Eu não conheço isso aí, não, viu? Eu não conheço isso aí, não, hein? Tem outro e-mail aqui do Procóprio Gabriel, de Vitória, no Espírito Santo. Pô, Adnê, você faz um programa inteiro sobre as ilhas do Caribe e a minha cidade. Vitória é uma ilha. Faz um programa sobre as ilhas brasileiras. Abraços, um abraço a todos aí de Vitória. Um abraço a todos de São Luís do Maranhão, Florianópolis, as capitais brasileiras que são ilhas filhas do Pai Mar. Aliás, Florianópolis, olha aí quem está presente aqui também. Eu comprei em Floripa. Tem nossas férias lá, rapaz. O mapa, eu comprei o mapa de Floripa que está aqui. Vamos colar o mapa aqui? Vamos colar, deixa eu colar aí. Vamos inaugurar isso aqui. Vamos colar isso aí, rapaz. Pede licença ao Chinchila aí, vamos colar esse mapa aqui. Sai daqui, Chinchila. Pô, vai ficar mais... Olha só que maneiro o mapa aqui, rapaz. Bota aqui mais assim, ensina aqui, tá bom, né? Olha aqui, ó. Cola aí, cola aí, cola aí. Nossa. Já foi aí, colando aí. Então, Kiabo, você que é um cara que passou um tempo em Floripa, me indique em que lugar de Floripa está Jurerê Internacional, por favor. Rapaz, Jurerê Internacional está aqui, rapaz. Aí, muito bem. Um close lá. O Kiabo realmente acertou Jurerê Internacional. Então, um abraço para vocês de Daniela Forte, Jurerê, Canas Vieira... Ah, dá vontade de fazer previsão do tempo, não dá? O tempo amanhã em Florianópolis vai ser muito bom. Na região do Saquinho, é verdade, a região do Saquinho, algumas nuvens pela manhã. Já na costeira, no Campeste, Morro das Pedras, Rio Tavares e Joaquina, pancadas de chuva no fim da tarde. E o que mais quer? Região aqui da solidão, muita tristeza e muita solidão. Cacupé, Saco Grande, Santo Andorio de Lisboa, Sambaqui, Moçambique, Barra da Lagoa, Ponta das Aranhas, Santinho, Ingleses, Brava, Lagoinha, etc. E tal maneiro o mapa, hein? É, show de boa. Ficou legal o mapa, realmente. Nós somos grandes fãs da ilha de Florianópolis e de todas as ilhas brasileiras. Vamos começar pelo Rio de Janeiro. Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, já foi na Ilha de Paquetá? Ah, rapaz, os caras do Los Hermanos já fizeram música o caramba pra Paquetá. Também a Ilha do Governador, aqui no Rio de Janeiro. Grande Ilha do Governador, um grande abraço pra galera aí da Alternativa lá, rapaz. Grande lugar, muito legal. Muito legal. Ilha do Governador, realmente um abraço pra todos vocês que moram na beira de uma praia poluída, né? Ilha do Governador, o pessoal da Bica, o pessoal aí do que mais aqui? Do Galeão, do Guarabo, do Quebra-Coco, do Dendê, do que mais aí, do Governador? Você que é um profundo conhecedor. Toda essa galera aí que frequenta aí, né? Do Zumbi, não é verdade? Galera que frequenta tudo a Anem. O aeroporto de Galeão, né? Tem aqui aquela música em homenagem à Ilha do Governador, Batuca aí. Ilha do Governador é de lascar, Ilha do Governador é de lascar, Ilha do Governador é de lascar. Tem que passar pelo complexo da maré para chegar, Ilha do Governador de lascar. E você quer rodar, vem pra cá, Ilha do Governador vai ensinar do Holodô. É mais ou menos assim, Ilha do Governador. Agora tem uma ilha também que é o seguinte, quando você fala em ilha, você quer o quê? Você quer isolamento, você quer paz, você tem aquela velha pergunta, quem você levará para uma ilha deserta? Ou seja, é um espaço no qual você está isolado do mundo, isso é muito bom. Só que tem um lugar que não é assim. Qual, rapaz? A Ilha de Caras. A Ilha de Caras é uma ilha para a qual você vai para ser observado na Ilha de Caras. Você sabe onde é a Ilha de Caras, meu cara? Lógico, mas já fui várias vezes na Ilha de Caras, rapaz. Fui convidado várias vezes para ir na Ilha de Caras. Tá aí, o Kiabo realmente na Ilha de Caras, maravilhoso. Agora, depois a gente fala mais sobre a Ilha de Caras, eu vou te contar um segredo sobre ela. É mesmo? Antes do comercial, mas abarca o cara. Agora, só de falar em Ilha, nós temos que ver as ilhas, porque as ilhas são realmente lugares lindíssimos, que vale a pena esse colírio para os nossos olhos. Vamos começar aí com a Ilha do Caju, no Maranhão. A Ilha do Caju, percebam, o mais curioso é que não há nenhum Caju na Ilha do Caju. Tá vendo um Caju aí? Olha, rapaz, que bonito, hein? Nem eu. Temos também a Ilha Grande, grande Ilha Grande aqui no Rio de Janeiro. Olha lá, uhul! Ah, rapaz, que irada, hein? Demais, um abraço pessoal do Aventureiro, pessoal do Abraão, grande Ilha Grande. Ilha do Bananal também, aí estamos vendo lá do Norte do Bananal. Olha que loucura, rapaz. Quanto verde, rapaz. Ilha de Fernando de Noronha, essa é famosíssima, essa paisagem. Rapaz, esse é o lugar que eu quero ir na minha vida ainda. Essa aí eu vou morar lá um dia. Fernando de Noronha, duas horas a mais de fuso horário e também para terminar, nós podemos deixar de mostrar a foto do Rafael Ilha. Ah, grande brother. O Rafael Ilha come tudo que aparece. Não bota pilha, não. Não bota pilha. Temos agora também o negócio seguinte, quem é Fernando de Noronha? Sabe quem é Fernando de Noronha? Eu não, quem é esse cara? Eu também não sei quem é Fernando de Noronha, não. Eu sei que o nome do cara era Fernão de Loronha, de verdade. E aí o nome dele se modificou até virar Fernando de Noronha. Ficou mais fácil mesmo. Do mesmo jeito que tem um bairro aqui no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, chamado Ilha. Porque as terras pertenciam ao William. O William é o bairro de Ilha. Não é? Impressionante. Agora eu vou perguntar um negócio. Tem gente que tem ilha por aí, sabia? Donos de ilha. Ricasso, que são donos de uma ilha. Que louco. Vamos comprar uma ilha pra gente, rapaz. O que você faria se você tivesse uma ilha? Ah, se eu tivesse uma ilha, botar um monte de mulher pelada lá, rapaz, na ilha. Barato. Então eu vou perguntar pra você agora, meu querido. Se você herdasse uma ilha, o que é que você faria com ela? Se eu herdasse uma ilha? Conservaria o máximo possível da natureza. O que eu faria com ela? Deixaria ela ao máximo possível intocável. Ah, acho que se eu chamaria todos meus amigos, ia fazer uma festa eterna na ilha. Uma ilha? Me mudaria pra lá e passar o resto da minha vida. Ah, eu florestaria, acharia o que tá faltando no planeta. E seria uma ilha onde todo mundo vivesse nu. Ah, ia montar um cassino lá. Eu acho que ia montar um mega negócio pra fazer aquele negócio girar dinheiro. Venderia. É um resort, alguma coisa bem exótica assim. Com certeza ia preservar a natureza, né? Ia fazer outro tipo de coisa, sem fins lucrativos. Levar papai e mamãe de vez em quando, lógico. E o mano? Papai e mamãe, você levaria papai e mamãe pra ilha? Eu não, rapaz. Eu ia levar... Ah, nem te conto o que eu ia levar, vai ver, rapaz? Beleza, minha prima pode ficar de fora dessa. Agora você que está nos assistindo, você pode participar aqui do programa 15 minutos. Pode aparecer aqui com a gente acessando o www.mtv.com.br barra 15 minutos, como está aparecendo na sua tela. Não está, produção? Se não estiver, a produção errou. Mas se estiver, é porque ela acertou. Está aparecendo na sua tela. Você entra lá no link, você no 15 minutos, e você pode participar do programa com vídeo. Você manda um vídeo pra gente respondendo a nossa pergunta, tá bom? Então, semana que vem a gente vai mostrar já aqui um pessoal participando através de vídeos. Bom, gente, até daqui a pouco, depois do comercial. Valeu. O que eu ia te falar da Ilha de Caras é o seguinte, cara. O que eu não posso falar no ar. Um dia eu fui convidado pra ir pra lá, a mulher falou assim, ah, Marcelo, traz três opções de roupa pra gente fingir que você passou muito tempo aqui. Então você tira uma foto 10 da manhã com uma roupa, outra 11 da manhã com outra, e outra meio dia com a outra, e tipo, as pessoas acham que você passou dias lá, na verdade você passou duas horas. Rapaz, mas você contou agora, os caras nunca mais vão te chamar pra ir lá de novo. Rapaz, mas não tá aparecendo, já cortaram, já tá no comercial. Será?